A Caixa fez um balanço dos números iniciais do programa Caixa para Elas. A iniciativa, lançada no começo do mês passado, promove um atendimento personalizado para mulheres de todo o Brasil. Em um mês de funcionamento, o Caixa para Elas já atendeu 60 mil mulheres em agências bancárias físicas e móveis. Já teve 16 milhões e meio de acessos no aplicativo Caixa Tem e cerca de 4 milhões de acessos no site da Caixa, na parte reservada à modalidade. O Caixa para Elas foi lançado em 9 de agosto deste ano pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é oferecer um atendimento exclusivo ao público feminino, além de orientar sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo. Produtos e serviços customizados também foram pensados para atrair o público feminino. O banco conta com cerca de 73 milhões de clientes mulheres. Nós também formalizamos o espaço Caixa para Elas, o espaço físico reservado, onde esse atendimento é prestado com qualidade e com excelência, já em mais de mil agências, são mil e três agências. 8 mil funcionários foram capacitados para o atendimento. De forma virtual e de graça, o banco oferece, por exemplo, o curso Empreendedorismo Criativo, que está com inscrições abertas no site Caixa para Elas. E de acordo com a Caixa, 58 mil cartões de crédito pessoa física foram contratados por mulheres em agosto e representam um crescimento de 65% em relação ao mês anterior. A gente vai aprofundando o relacionamento, entendendo e reconhecendo a importância da mulher na família, na sociedade e o impacto que ela gera não só no presente, mas também o quanto ela investe no futuro e na educação dos filhos. Então, é como se você investisse no presente e no futuro, nas futuras gerações.